Bom, meus amores, depois dessa maquiagem maravilhosa, meus meninos náticos, é hora de tirá-la! Eu tô com a pena de tirar essa make, vocês não fazem ideia como eu tô com pena de tirar essa make. Mas, vamos ter que tirar, tá? Eu vou prender meu cabelo aqui, porque eu não aguento mais de calor esse cabelo solto. E também, porque eu já vou tirar também a make, então não precisa mais de ficar solto, né? Vamos lá. Vamos perder a dignidade, a pessoa tava tão linda. E agora vai ficar feia pra vocês. Deixa eu prender essa bagaça aqui. Calou, senhor! Bom, vamos lá, né? Bom, e eu fiz resenha da demaquilante da Mary Kay, certo? Tem resenha ali pra vocês. Mas, eu percebi que esse demaquilante tá deixando minha pele oleosa, toda mão que eu tiro ela. Então, me deram pra testar o demaquilante bifásico da Rinodei ou Rinodei, tá? Pra depois o povo me ouvir nos comentários encher minha paciência, que eu não aguento mais. Tá? É Rinodei, Rinodei. Não sei como é que faz essa bagaça aqui. Eu sei que é da Rinodei. Então, vamos testar. Ele é bifásico. Como você sabe, tem silicone em cima e acho que água embaixo. Silicone embaixo e água em cima. E você tem que sacudir pra poder ativar os dois. E vamos lá. O que tem escrito aqui? Agite o frasco misturando as duas fases do produto com o auxílio de um algodão. Aplique o produto em todo o rosto até remover toda a maquiagem. Ah, manter fora de criança. É demaquilante bifásico, todo tipo de pele. Tá bom? Remove a maquiagem pra dar água sem esforço e não deixa a pele oleosa. Vamos ver se ele é melhor do que o da Mary Kay. O da Mary Kay, ele, por estado final agora, ele tá deixando minha pele muito oleosa quando eu tiro. É um saco. Mas vamos lá. Bom, eu vou usar o algodão. Por que que meu algodão tá com o cabelo? Tô com pena de tirar a maquiagem. Ah, irmão, mas não posso dormir maquiada, né? Eita, Lilian! Bom, eu vou botar aqui no algodão. O da Mary Kay ainda eu consigo controlar as gotas que caem. Esse daqui eu não consigo porque o buraco é bem grandinho. Então, vamos lá. Testar o demaquilante da Rino Day. Ah, o demaquilante da Mary Kay custa, eu acho, uns 50 conto. E o da Rino Day custa 31 e alguns centavos. A diferença de preço. Vamos lá. Eu espero que não irrite meu olho como o da Mary Kay agora deu pra irritar. Hum, cheira maravilha. Bom, tô parecendo um panda. Amor, quer ver um panda? Hein, amor? Oi. Quer ver um panda? Quer ver o quê? Um panda. Que panda? Vem, vem, eu tô parecendo um panda. Eu vou tirar aqui com o mesmo... Eu tô parecendo... Eu tô parecendo que eu chorei e a maquiagem saiu. Eu vou tirando, tá? É... Olha como tá o algodão. Bem sujo. E esse delineador que eu tô usando, ele é prova d'água. Então, tá saindo com bastante facilidade, melhor do que o da Mary Kay. Já tô gostando. O panda aqui já tá no cílio. Amor, eu tô gravando. É das coisas, mas você fala, não. Você mandou ver a panda. O panda tá aqui. Tá, pandinha. Já vou descer. O panda aqui já tá no cílio. Amor! Eu vi uma coisa dessa e vai tirando. Bom, eu consegui remover... Bom, eu consegui remover... É... Brincadeiras à parte. Eu consegui remover a metade da maquiagem dos olhos com dois algodão, tá? E ele tem um cheirinho de óleo de bebê. Tá? Gostei. Tô gostando da bagaça. Tirou facilmente... Isso eu vou sacudir aqui, tá? Tirou facilmente o... O delineador à prova d'água. Tá bom? É... Pra quem reclamou aí, Lili, você não usa cílio postiço? Não. Eu tenho um trauma de cílio postiço. Tenho um trauma da cola dos cílios postiço. Porque eu quase colo o olho. Quase eu fico cega. Fiquei quase... Fiquei uma semana com o olho irritado. Meu olho já fica vermelho do nada. E com a cola piorou mais ainda, tá? Então... Eu vou tirando aqui. Tava tão linda com a maquiagem. Agora fiquei tão feia. Tá? Vou virar o lado do algodão. Pra tirar a base. E é isso aqui, meninas. Tá? Gostei do resultado. Ranquei até a sobrancelha. A dignidade da mulher já acabou. Tô sem sobrancelha já. Ah, foi. Acabou, moleque. Tá? Gostei esse maquiagem da... Da... Da Rino... Da Rinoj. Muito legal. E o preço dele é maravilhoso. Eu vou comprar pra mim. Esse aqui... É... Me emprestaram só pra testar. Né? Pra eu ver a diferença entre um e outro. Gostei. Amei. É... Não tô sentindo a pele... Não tá oleosa. Como a da Mary Kay ficava. Tá? E aqui agora eu vou só lavar o rosto com... Com sabão. Pra tirar mais. Né? O resíduo que fica. E pronto. Então... É isso aí. A nossa resenha do demaquilante da Rinoj. Mais palhaçadas, como sempre. É, cara. Eu tô comendo o algodão. E até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal e caiu aqui por acaso, se inscreva. Dá um joinha, porque a pessoa aqui já tá sem sobrancelha, sem maquiagem, sem nada. Merece o seu like. Então, dá um joinha, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Se você já é inscrito, ative o sininho pra que o YouTube lhe mande notificação que tem vídeo novo. Dizendo eles. Dá a Lili pra você. Então é isso aí. Um beijo pra quem pedir um beijo. Sintam-se beijados e abraçados. Pera Lili. Beijinho, beijinho. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. Pai de chorar, Belinha.